Fala turma, sejam todos bem-vindos ao Cough Runners Lab, o espaço onde eu junto três das coisas que eu mais gosto nessa vida, corrida, tênis de corrida e café. E hoje o escolhido aqui foi o café Três Corações Descafeinado, até porque depois das três horas a gente sabe que não é muito bom tomar cafeína. Então eu convido a todos a sentar, fazer um belo café, passar seu café, um cafezinho expresso e curtir o vídeo, até porque eu posso te ajudar hoje a escolher seu próximo tênis de corrida. E hoje o escolhido foi o Adidas A de Zero Adios Pro 3, hoje eu vou falar um pouquinho sobre características técnicas, usabilidade dele na corrida e no triatlo, e no final eu vou trazer um vídeo correndo com ele na rua, que a gente vai conseguir dar uma olhadinha no outfit e ver se ele também vai ficar bonitando as fotos. Bora? Adidas A de Zero Adios Pro 3, que veio com a promessa principalmente de tentar bater o Super Tênis da Nike, Vaporfly e Alphafly. E em 2022 a gente teve um resultado bem interessante nas majors, nas maratonas aí ao longo do mundo. Então tivemos seis maratonas nesse circuito, e das seis maratonas na categoria feminino, tivemos dois primeiros lugares com esse cara aqui no feminino e quatro primeiros lugares no masculino. Então ele dominou, principalmente na categoria masculino, os primeiros lugares. Vou começar a falar um pouquinho então das características técnicas desse cara aqui. Então ele é um tênis que é indicado principalmente para provas, então é aquele tênis que a gente deixa separado ali para treinos mais específicos e provas. Então ele tem um solado que traz uma atração muito interessante. Então esse modelo, muito diferente do modelo anterior, que era o Adidas Aero Adios Pro 2, ele tem um solado da Continental, onde eles conseguiram imprimir aqui um material de maior adesão ao solo. Então em dias de chuva pode ficar despreocupado, que esse tênis se comporta muito bem. E vamos falar um pouquinho da Entressola. É uma tecnologia Light Strike Pro, onde a gente tem 39,5 milímetros de diâmetro no solado contra 33 centímetros na ponta do pé. Então isso dá uma diferença de 6 milímetros no nosso drop. Então a Adidas ficou muito preocupada também em respeitar as regras da Confederação Mundial de Atletas Profissionais de Corrida. Então chegando aos limites aí permitidos. E isso fez com que muitos atletas, não só os profissionais, mas também amadores, escolhessem esse modelo no dia da competição. Passando então um pouquinho para o Cabedal, ele tem um Cabedal muito interessante. Ele chega a ser até meio transparente, de tão fino que ele é. Então ele é extremamente... Isso faz com que o tênis seja extremamente leve. Então é um Cabedal muito, mas muito fino mesmo. Falando um pouquinho do Contraforte. É um Contraforte que ele tem uma certa maleabilidade, no entanto ele tem uma rigidez. Ele é um meio termo. É interessante também que no Contraforte, na parte interna, ele tem um acolchoado que faz com que o tênis fique um pouquinho mais confortável. Isso é muito interessante. E ainda tem uma opção de a gente utilizar esse detalhe aqui no Contraforte levantado ou dobrado para baixo, como fica mais confortável. Falar um pouquinho aqui do Cadarço. Confesso que o Cadarço não me agradou muito. É um Cadarço que parece ser bem simples. Então ele parece até ser meio de tecido algodão. Então ele não é um Cadarço que, digamos, ele vai segurar no momento em que tu vai fazer a amarração. Sempre recomendado amarrar duas vezes, então, nesse caso. Falar um pouquinho da língua. A língua também, confesso que não me agradou muito pelo fato de ela ser solta. Então a gente que faz triatlon, muitas vezes vai fazer uma transição, um treino de transição, uma prova. Tem que ter muito cuidado para a língua não entrar. Então essa é uma sugestão até de melhoria para Adidas de repente fazer em algum local aqui prender um pouquinho melhor essa língua que iria ajudar bastante aí os triatletas de plantão. Então o tênis, eu acho ele muito interessante que apesar de ele ser bem robusto, ele tem um peso muito interessante. O tamanho 41 está pesando, aqui vou mostrar para vocês, exatamente 223 gramas. Então é um tênis que, além de ter essa robustez, ele acaba compensando no peso. Ele é um tênis extremamente leve. Outro ponto positivo, que eu vejo aqui principalmente no solado, percebe que ele tem um detalhe aqui bem no lado de fora da sola. Esse detalhe, principalmente para mim, que tem uma aterrissagem bem supinada, faz com que o tênis fique mais durável. Eu até trago aqui o Vaporfly para mostrar para vocês, eu não sei se mais alguém tem esse tipo de situação, mas o meu Vaporfly, inclusive, já está direto na placa de carbono. Então é um tênis onde ele não tem esse detalhe e ele acaba tendo uma durabilidade um pouco menor por conta disso, por conta principalmente das características que eu tenho na minha corrida. Mas esse Vaporfly aqui é papo para um próximo vídeo. Bom, esse tênis aqui então é indicado principalmente para provas de longa distância, pelo fato de ele ser um tênis extremamente confortável e responsivo. Nada impede da gente utilizar ele em provas curtas também, até porque ele, por ser um tênis que ele é responsivo por conter essa placa de carbono Energy Roots 2.0, ela tem uma flexibilidade, uma versatilidade muito grande para a gente utilizar ele em qualquer distância. Então ele é indicado para 21, 42, a gente pode utilizar em distâncias curtas também, então ele é muito interessante. Vamos para o comparativo? Eu tenho outros tênis de corrida considerado tênis, super tênis, em comparação aqui, eu queria trazer para vocês o Vaporfly e o Alphafly. Eu sinto que ele é um tênis que ele, digamos, fica entre os dois modelos. É um tênis que, para distâncias longas, ele ainda tem um pouco menos de conforto com relação ao Alphafly. O Alphafly, ele vai te trazer um maior conforto para distâncias mais longas, ter uma economia maior de energia por conta da cápsula, principalmente, desse modelo. No entanto, em comparação com o Vaporfly, ele é um tênis que te traz basicamente a mesma resposta, no entanto, ele tem uma durabilidade muito maior que o Vaporfly e, ao mesmo tempo, ele tem uma leveza muito parecida. Então, é um tênis que, além de ser muito versátil, ele pode ser utilizado, então, para vários fins. Bom, gente, falar um pouquinho agora da questão de valores dele. Ele é um tênis que eu considero, entre as três estrelinhas, duas estrelinhas para a questão custo-benefício. Ele está em torno de R$ 1.899 hoje no site da Adidas. Então, esse é um tênis que... Ele tem um valor padrão para esses, entre aspas, super tênis que a gente tem hoje, tênis de prova. E é um tênis onde, inclusive, usualmente a gente tem descontos no próprio site da Adidas. Esse modelo, especificamente, hoje, para membros da Adidas, está saindo por R$ 1.499. No entanto, ele tem uma numeração 44, 45, por conta de que eu acho que essa promoção já está há bastante tempo. Mas tem que ficar muito ligado, porque direto tem promoções no site da Adidas. Bom, gente, é isso. Hoje, então, falamos um pouquinho do Adidas Ad0 Adis Pro 3. Pode ser seu próximo tênis de corrida. Eu indico muito. É um tênis que eu gosto muito de usar em provas de meia maratona. E gosto de usar ele em provas de triatlon a partir de 10 quilômetros, por conta de que ele não tem uma facilidade muito grande para calçar ele. No entanto, para provas de olímpico, provas de 70.3, por exemplo, em que a transição é importante, no entanto, ela não é tão importante como uma prova curta. Eu gosto muito, então, de estar utilizando esse tênis. Bom, gente, é isso. Vamos agora para o Outfit. Vamos ver se vocês curtem aí como essa máquina aqui fica no pé no momento da corrida. E o Outfit. E o Outfit. E o Outfit. E o Outfit. In between them guys, he's who I like to You get my titties in your face, he's getting side booed Yeah, I know I'm fine But the money